Você deve estar convencido de que todo o processo tem desperdício, seja ele produção ou administrativo. Você nunca deve esquecer que desperdício só adiciona um custo e tempo e enfraquece a empresa. Normalmente, a maior parcela do tempo que o cliente espera pelo seu pedido é desperdício. Nós devemos, na empresa, mudar essa proporção. A parcela do desperdício tende a diminuir para a parcela do valor aumentar. Lembre que o tempo gasto por você gerando desperdício deve ser usado naquilo que o cliente percebe como valor. Os desperdícios mais comuns dos processos administrativos foram divididos em sete diferentes tipos. Superprodução, estoque, defeito, processo desnecessário, transporte, movimentação e espera. Vamos olhar cada um deles com calma. Superprodução nos processos administrativos é informação gerada sem necessidade, antes do necessário ou em duplicidade. Exemplos de superprodução são a inclusão e envio de informações desnecessárias em sistemas e documentos, fazer uma tarefa que já foi feita, registrar ou armazenar a mesma informação ou documento mais de uma vez em locais diferentes. As causas prováveis para a superprodução são a falta de entendimento do valor para os clientes, limitações de integração dos sistemas, a falta de locais de armazenagem e consulta de informações, a falta de definição clara e de visibilidade das responsabilidades das demais pessoas. Estoque nos processos administrativos é acúmulo de pedidos entre as etapas do processo, também conhecido por fila. Exemplos de estoque são as caixas de entrada de e-mail ou o backlog de solicitações não atendidas nos sistemas. As causas prováveis para haver estoque são o recebimento e processamento de informações em lote, a falta de balanceamento entre as etapas do processo, a falta de capacidade de atendimento da demanda ou falha na priorização das atividades. Defeito nos processos administrativos é a informação ou documento contendo erro. Exemplos de defeitos são os erros de análise, erros no registro de sistemas, erros na utilização das informações. As causas prováveis para defeitos são a utilização de ferramentas inadequadas, a falta de capacitação das pessoas, a falta de métodos ou regras claras, a falta de clareza nos requisitos dos clientes ou a falha na execução do processo por pressões diversas. Processos administrativos desnecessários são aqueles que tomam tempo e não agregam valor para o cliente. Exemplos de processo desnecessário são as inspeções e verificações, a aprovações e assinaturas, impressão de documentos para a circulação interna. Causas prováveis para o processo desnecessário são a alta complexidade de atividades, a falta de capacidade técnica da equipe, ferramentas inadequadas, a grave consequência em caso de erro e requisitos de auditoria. Transporte no processo administrativo é a transferência e solicitação de informações entre as pessoas. Exemplos de transporte são o e-mail, o malote, mensagens, ligações telefônicas. As causas prováveis para existir o transporte são a limitação de acesso a sistemas pelas pessoas, a dificuldade de localização de informações, a distância física entre as pessoas e as áreas, a falta de integração entre as ferramentas e os sistemas de informação. Movimentação nos processos administrativos é a manipulação de dados e a procura por informações. Exemplos de movimentação são a formatação de dados para um formato mais adequado, a movimentação manual de dados entre ferramentas e sistemas ou a procura por informações dentro de sistemas e mesmo dentro de documentos. As causas prováveis para a movimentação são o desconhecimento do formato adequado para os clientes, a falta de integração entre as ferramentas e os sistemas de informação e a falta de um repositório de informações com fácil acesso às informações. Espera nos processos administrativos é o tempo que os pedidos ficam parados, aguardando pela próxima etapa do processo. Exemplos de espera são a espera pela disponibilidade de pessoas, a espera por informações ou a espera pelo sistema. Causas prováveis de espera são a falta de balanceamento entre as etapas do processo, diferentes prioridades entre as pessoas e as áreas, a realização de atividades em lote, metas de atendimento muito confortáveis, a indisponibilidade dos sistemas e dos equipamentos e até mesmo o absenteísmo. Mas não se esqueça, desperdício é o sintoma de problema, não é causa. É fundamental investigar as causas dos desperdícios antes de eliminá-los. O método de quatro etapas, conhecido por PDCA, é a forma certa para atacar os desperdícios e verificar se resolveram os problemas de verdade. Nosso objetivo é reduzir os desperdícios para aumentar a percepção de valor dos clientes. Na medida que você deixa de gastar tempo e dinheiro fazendo o desperdício, você tem condições de dar foco naquilo que agrega valor de verdade. Sabemos que o tempo de resposta, também conhecido por lead time, é valor para os clientes. Sabemos que parte desse tempo é desperdício, sem agregação de valor. Quando trabalhamos na redução dos desperdícios, estamos reduzindo custos e reduzindo o prazo de atendimento. Isso aumenta a competitividade da empresa e a sua possibilidade de crescer. E esse é o objetivo do Lean. Mas, antes de terminar nossa conversa, eu quero trazer mais um desperdício que existe nas empresas e que você não vai conseguir enxergar tão claramente nos processos como os sete desperdícios anteriores. Estou falando do não uso do conhecimento e das habilidades dos colaboradores. Isso acontece quando as pessoas não são desafiadas para resolver problemas e não são desenvolvidos na discussão de problemas. Todos perdem nesse caso. O profissional que não desenvolve suas habilidades de resolver problemas e a empresa que continua com baixo desempenho. Resolver esse desperdício passa pelos gestores mudarem a sua forma de enxergar os colaboradores e também passa pelos colaboradores pararem de se contentar com somente realizar as suas tarefas. Essa é uma mudança de atitude que tem tudo a ver com o Lean e a busca pela perfeição dos processos.